São 7 horas mais 39 minutos, a hora certa aqui no programa, sempre para supermercado Zanella. Luiz, você derrubou aí porque você ficou até emocionado. Não, eu confesso, eu me empolgo, porque a beleza a gente tem que admirar, né? E agora tu imaginou a beleza acompanhada com sabedoria. Nossa! Bom dia, Berenice, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é a secretária de junta dessa secretaria que está crescendo. Graças a Deus. Bom dia, Berenice, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a vocês, amigos, ouvintes e que também assistem a essa programação do AU Online. É sempre muito bom estar aqui, muito bom esse convite de estar aqui, falando um pouquinho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, junto com os amigos do AU Online. E queremos que vocês saibam um pouquinho também do que se passa dentro da secretaria, das atividades que estão sendo desenvolvidas, né? Muito bem. É isso. Bom dia, secretária. Bom dia. Bom, o que a senhora nos conta? Como é que está o andamento da secretaria? Como é que está o momento que vive a Secretaria de Desenvolvimento? Agora nós tivemos recentemente a inauguração, dia 30, para celebrar o aniversário de Erechim, no novo Distrito Industrial, né? Como é que está o andamento lá da secretaria, que é comandada também pelo secretário Emerson Schelsky? Isso, então, o secretário da pasta, o Emerson Schelsky. E vamos sim falar do Distrito Industrial, que foi inaugurado nesse dia 30, domingo, que é um marco divisor de águas no município de Erechim, também, na questão econômica, desenvolvimento, inovação, geração de emprego, renda. O evento foi bem importante, bem significativo. Foi no domingo de manhã, lá no Distrito Industrial, Giacomo Madaloso, bairro industrial Davides Orze. Nós tivemos, então, cerca de 400 pessoas conosco, naquele momento, envolvidas. Tivemos a entrega, então, dos lotes para as empresas que se inscreveram, participaram da licitação, do chamamento público, desculpa, participaram do chamamento público, com toda a documentação necessária. Nós tivemos a equipe técnica envolvida para conseguir fazer toda essa análise, a documentação em tempo hábil também. Então, sim, 39 lotes foram entregues para 29 empresas. e já iniciaram o trabalho lá. Algumas já estão por lá, desenvolvendo o seu trabalho. Pois é, quanto tempo vai demorar, vocês acreditam, para esses barracões estarem prontos, começar a gerar emprego lá? Nós temos, assim, uma ideia de que isso possa estar, não digo que por completo, mas quase sim, em torno de até um ano. Mas tem empresas que estão aguardando por esse momento para já fazer a sua instalação, e essa é a ideia do município, que em um ano o Distrito Industrial esteja funcionando a todo vapor. E nós acreditamos também que cerca de 2 mil novos postos de trabalho serão gerados nesse local, né? É isso que eu ia entrar agora. É bonito, é fantástico criar lotes, criar empresas, mas se não houver mão de obra especializada, preparada, infelizmente vai continuar. Só vai acontecer o quê? Mais vagas de emprego, mais sim. E o que a Secretaria está se preocupando? Não é só uma questão de construir prédios, abrir, mas também construir pessoas, estruturas físicas, morais, né? Então, sim, é uma preocupação, porque hoje o município de Erechim, ele vive o pleno emprego. Nós temos vagas em aberto em empresas que qualquer um de nós, numa conversa do dia a dia, sabe que tem, né? Então, nós estamos hoje com um curso, um curso em aberto para essa formação, de eletricista industrial, em parceria com a UID, a escola, o colégio UID, isso. Tradicional já. Tradicional, um colégio excelente, profissionais excelentes, e nós iremos iniciar um trabalho com o UID. E esse será o nosso primeiro curso, também voltado para esta parte, parte mais técnica, né? Estamos, então, com o chamamento para as inscrições das pessoas da comunidade que desejam fazer este curso. Ele está no site da Prefeitura Municipal, ou diretamente na escola, ou passa na secretaria, quem desejar, para que a gente possa fazer a sua inscrição. É o primeiro. Nós temos cursos em andamento, voltados a, também, a parte industrial, cursos em parceria com o Instituto Federal, que ele não vai cuidar somente da parte técnica, da qualificação das pessoas que poderão estar inseridas nessas empresas. Mas, muito mais do que isso, é a gestão, é o dia a dia de uma produção. Então, a gente prepara as pessoas num todo, não somente tecnicamente, uma sim qualificação também para a gestão da empresa. Bom, e quem quer fazer esse curso, está nos assistindo agora, quer fazer um curso como esse, quer começar, qual é o caminho que ele deve seguir? Sempre deve procurar pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Pode ser por telefone, no 3520-7004, pode ser através do site da Prefeitura, porque todas as vezes que nós lançamos cursos, estão lá. Logo em seguida, também vai estar para o vestuário. Hoje, nós temos no metal mecânico, em todas essas áreas que abrangem o metal, né? Mas, como nós trabalhamos através de demandas? A Secretaria trabalha através das demandas que chegam pelas empresas até nós. Nós qualificamos as pessoas através disso. Então, sim, elas são absorvidas pelo mercado. E nós também precisamos contar que hoje o município possui cerca de 5 mil pessoas que são estrangeiros. estrangeiros, eles vêm, então, de outros países e estão no nosso município. E estão trabalhando, e estão sendo qualificados. Em todos os nossos cursos promovidos, sempre temos estrangeiros. E isso é bem importante também, porque o município tem esse potencial. E qual é o pré-requisito para alguém se qualificar, se ter chamado? O que que, de repente, o Luiz aí, com 60 anos, pode? Pode, o Luiz pode fazer, tá? Pode. Pode, sim. Qualquer pessoa, acima de 16 anos, pode fazer os cursos, tá? Alguns cursos exigem que seja 18 anos, porque são cursos que precisam usar equipamentos de proteção individual. Então, como ser menor neste curso, não há possibilidade. 16 anos é o início de tudo e não tem idade final, tá? Tem que desejar fazer um curso e cumpri-lo de preferência até o final. E as empresas do nosso município, elas também são convidadas, num geral, quem deseja conhecer as pessoas que estão inseridas nos cursos. Elas também podem fazer visitas nos locais. Semana que vem nós teremos um curso sendo encerrado no SENAC, que é gastronomia. Então, a gente está tentando trabalhar todas as pontas da economia no município de Elixim. Bom, um curso como esse tem os seus custos, né? E como é que é a questão, assim, por exemplo, assim, quanto é que a pessoa tem que pagar? Quem está assistindo lá em casa agora está se perguntando, né? Está perguntando, né? Poxa, tem um curso desse aí, barato ou é? Como é que funciona essa questão? O curso, ele não é barato, claro que não. Ele é um investimento bem importante para o município. Mas, para a pessoa, ele tem um custo zero. Para a pessoa que se inscreve e participa. Porém, assim, nós sempre falamos para todos que isso se deve ao recolhimento de impostos do município. Então, nós queremos, assim, pessoas comprometidas que façam o curso conosco. Comece e termine. Que comece e que termine e que tenha uma profissão. Muitos deles são profissionalizantes também, além de qualificar. Exemplo, costureira. A costureira pode ser de um curso de 100 horas e ter o seu ateliê, geração de renda. Ou ir para uma empresa, que também tem muita oportunidade nessa área. Este de gastronomia, panificação. Então, são N situações que a pessoa se qualifica e usufrui, tanto individual quanto nas empresas, né? Mas o custo para a pessoa é zero. Só tendo vontade. Tendo vontade, tem que ter vontade, disposição e assim, ó, sempre é muito bom fazer um curso. O tempo passa da mesma forma para quem faz e quem não faz. Mas a diferença ali na frente é muito grande. Uma profissão, uma oportunidade de trabalho que surge, se você não estiver preparado, ela vai para outra pessoa. Essa é uma coisa, cara, que eu sempre bato o martelo, que eu falo assim, a importância de você estudar. De você ter um curso, de você se profissionalizar em qualquer área, de você ter um estudo. Porque o estudo, quer ou não, ele vai abrir as portas para a pessoa, né? Vai mudar a vida dela, tem um curso ali na frente, vai ser decisivo para ela conseguir uma vaga de emprego que vai dar uma vida melhor para ela, para a família dela, né? Ou não. Porque se não tem a qualificação, como é que o empresário vai contratar um rapaz para soldador, se o rapaz não sabe soldar, por exemplo? Como é que vai contratar uma costureira e não sabe costurar? Não tem um empresário, não pode fazer milagre. Mas se a pessoa tiver essa qualificação, ele vem de graça. E aí eu te pergunto outra coisa, essa minha pergunta é o seguinte, até uma questão de conscientização. Você falou que o curso é gratuito, né? É importante que as pessoas pegam assim. Mas como é que está aqui em Erichim? As pessoas começam a fazer esses cursos, como é que está a taxa de abandono? Elas têm seguido até o final? Têm se conscientizado da importância de concluir esse curso? Ou ainda há uma taxa de abandono significativo? Certo. Nós temos um acompanhamento nas turmas, que eles são praticamente semanais, através da secretaria. Nós temos um colega, diretor dessa área de cursos, que é o Sidney Sostiço. E ele tem desempenhado um papel fundamental, que é o acompanhamento de cada uma das turmas que estão em andamento. O que acontece hoje? Nós já tivemos uma taxa de evasão bem maior do que hoje. No início, nós tínhamos uma taxa de cerca de 20% de evasão. Hoje, ela gira em torno de 16%, 15% de uma turma. Ou seja, é um número bem reduzido. Então, claro que ele existe, né? Não se pode falar coisas porque, na verdade, às vezes, o pai de família está fazendo o curso, por algum motivo ele não consegue dar continuidade, ou uma mãe de família precisa abandonar o curso porque precisou cuidar de um familiar. Isso acontece. Mas a gente procura cuidar dessas pessoas para que elas concluam. Porque para nós, quanto governo, é importantíssimo que as pessoas estejam qualificadas. E para as pessoas, como a gente já falou aqui, a qualificação. Para as empresas, essas pessoas qualificadas. Então, é um círculo de trabalho e que ele se torna, não vou dizer perfeito, né, gente? Mas a gente busca esse trabalho que ele seja contínuo e que a gente tenha um resultado realmente eficiente e eficaz. E já convido vocês para dia 15 de junho, na URI, nós vamos fazer uma formatura de todas as pessoas que passaram pelos cursos neste primeiro semestre. Então, individualmente, elas já recebem o certificado porque elas devem apresentar no seu local de trabalho, né? Mas nós resolvemos fazer uma única formatura para todas essas pessoas, agregando todas as profissões que nós iremos trabalhar no semestre. Após formado, por exemplo, esse pessoal que vai se formar dia 15, a colocação de trabalho, qual é que é a margem? Tem... a procura já é suficiente? Sai da linha, tem... não garantia porque isso tem... Sim, não garantia não existe. Mas a possibilidade de ser empregado é grande. Que quem vai para os cursos é porque já tem um horizonte também visto e já quer se qualificar para. Já tem uma visão de sentido. Já tem uma visão. O que acontece hoje? A gente tem pessoas, sim, que passam por diversos cursos, mas nesse momento a gente procura conversar com elas e verificar o que realmente ela quer para. Porque às vezes ela está perdida e ela sente que ela quer fazer um monte de qualificação para poder se encontrar. Esse é um fato. As outras pessoas que saem dos cursos ou elas já estão empregadas e fazem um curso de aperfeiçoamento para melhorar, um upgrade de carreira dela, enfim, né? E outras pessoas acabam abrindo o seu próprio negócio. Nós temos muito MEI também que sai dos nossos cursos. Curso de cabeleireiro, barbeiro, como eu já falei, panificação. Então, eles se qualificam, eles abrem um MEI e eles conseguem fazer esse trabalho. E outros são das empresas. Exemplo, curso de costura industrial que a gente fez. Nós formamos 24 pessoas, que era um número de vagas compradas pela Prefeitura Municipal e foram formadas 24. Dessas 24 pessoas, 23 foram empregadas. Nós acompanhamos elas também, né? E essa uma pessoa que não quis, no caso, ir para uma indústria, ela abriu o seu próprio ateliê. E a gente também vem acompanhando essa pessoa. Isso é importante, sabe? É fazer, ver a parte eficiente e ver a parte eficaz do trabalho. Porque não é, não é, isso é uma coisa que a senhora fala que é importante, que não é só o município ou o poder público dar um curso para a pessoa. Ah, vai lá e faz o curso. São vários fatores que tem que trabalhar. Quem faz o curso é importante saber, né? Que nem tu falou, o dinheiro é público, então vai lá, aproveita e faça o curso. Mas depois, o poder público também continuar dando suporte para essas pessoas, né? Acompanhando, sabendo como é que ele está, se tem que reforçar alguma outra coisa, se pode ajudar com o MEI, com essa situação. Porque muitas pessoas acabam desistindo, né? Ah, fiz o curso, mas não achei a oportunidade, não viu o que eu queria. Então, é bem importante essa questão do retorno, né? É, é bem importante. Inclusive, nos cursos, nós temos outros momentos. Exemplo, nós temos uma palestra que vai falar sobre empreendedorismo, nós temos, dependendo do curso, a gente distribui os temas, tá? Nós temos uma turma que vai aprender sobre o que é o MEI, como que, a gente vai até ler um pouquinho, como que eu fico dentro de uma empresa, como que eu devo trabalhar... A postura. A postura, por que eu tenho que bater cartão, eu tenho um horário, e o meu horário é esse, por que aquele cartão tem que ser batido? Porque tudo isso, para nós, pode ser muito simples, mas tem pessoas que talvez ainda não conhecem esse sentido, né? E a garantia não, mas o comprometimento com o trabalho, tudo isso a gente tenta passar, nesses momentos dos cursos também. O secretário do Aguadrez me surgiu o seguinte, o que mais procura esses cursos? É mais jovens, é mais pessoas de meia-idade, pessoas que já tem mais de 40 anos, existe um público que tem buscado? Porque a gente tem visto uma questão, pelo menos, dos jovens, né? Eles não sabem muito o que vão fazer, né? Eu perguntava para um jovem, outro dia, disse assim, o que que tu quer fazer, daqui a pouco tu vai fazer um curso? Ah, eu vou ser jogador de futebol, e se não der certo? Eu vou ser youtuber. Então, aí tu pergunta assim, tá, mas isso não dá certo, né? Porque antigamente o pessoal falava, ah, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, bombeiro e tal. E agora a gente vê os jovens com essa mudança na internet, a cabeça deles, aí chega na hora da vida real, que a vida, o boleto bate na porta, não sabe o que fazer. Mas essa é uma situação que a gente vê aqui em Erechim, é mais jovem ou é misto de várias idades? Tá, dependendo do curso, dependendo do título do curso, há a procura, né? Exemplo, agora quando nós fizemos o Feirão do Emprego, nós trabalhamos com os de 16, 14, 15, 17, 18, em exclusivo, durante toda a manhã, com cursos rápidos, se referenciando a, primeiramente, isso que eu falei para vocês, vamos falar que seja LGPD no trabalho, que praticamente é isso, né? Então, como você deve ser inserido numa empresa, você recebendo o seu dinheiro, o que você vai fazer com ele, por que eu tenho que ser comprometido até nesse dia? Nós tivemos três profissionais bem importantes que estiveram conosco com os jovens em sala cheia. Então, que bom, porque eles se interessam por esse assunto. Quando a gente encontra um jovem assim, que ainda, e que a grande maioria é assim, tá? Isso não é um momento de agora, isso sempre foi assim. Alguns têm uma família que, de repente, já direcione essa pessoa. Outros, talvez não. Então, para isso, existem algumas técnicas, mas nem todo mundo chega a essa técnica, né? E a gente percebe isso nos jovens também. Quando eles chegam até nós, lá na secretaria, um curso de cabeleireiro barbeiro, por exemplo, ele tem muito jovem, pessoas de menos idade, 19, 20, 21, 22, porque isso é moda, isso está em alta. Está em alta ser barbeiro. Que bom, é uma profissão rentável, né? Se é um curso, por exemplo, de costura, ele já não pega um público tão jovem, mas são pessoas de 25, 45, 50, 60 anos, beleza? Está tudo certo. Tudo é o que depende, o que a pessoa deseja fazer, tá? Mas eu ressalto aqui, é aberto para qualquer idade, tá? Se não sabe o que fazer, a pessoa procura nós. Nos procure, nós estamos lá para ajudar a desenvolver isso também. E nós também temos um trabalho com os RHs das empresas, até logo, logo a gente vai estar nos encontrando com eles, para realmente conversar sobre isso. Qual é a efetividade? Essa pergunta que eu ia fazer para ti, porque a gente recebeu o Zé ontem, ele falou em provocação. Por ser-se provocado, como surge esse diálogo entre a Secretaria e o que o mercado está querendo? Como é que é feita essa aproximação? Isso. Nós hoje aqui em Elixim temos um grupo de RH que está no guarda-chuva da CIE. Esse é um, são algumas empresas que participam. Mas quando a gente abre essa conversa, é para quem deseja estar dialogando conosco também. A gente coloca o anúncio, convida, liga, enfim, hoje nós temos 15 mil empresas no município, né? Essas 15 mil não vão aparecer lá, é óbvio que não. Mas se a gente tiver a demanda sempre do que puxa das maiores demandas, a gente já está um pouco satisfeito. Então, os RHs, eles são muito importantes para nós, quanto ao município. Porque eles nos trazem as demandas e é com eles que a gente discute as formas também de entrada numa empresa. Por que que não fica? O que que é o ideal? Nós precisamos de pessoas estratégicas nesses locais. E elas são, tá? Eu quero dizer que sim, que essas pessoas têm esse conhecimento para esse trabalho. E que até ano passado a gente fez uma colocação para os RHs. Ao invés de estarmos, também temos esse programa na prefeitura, tá? Que seria o aperfeiçoamento. Mas também, ao invés de a gente estar dentro de uma empresa e buscando aquela pessoa no mercado que já tem capacitação, eu posso ter uma interna, capacitá-la, abrir esse posto de trabalho e admitir uma pessoa que não tenha a qualificação. Em se falando, produção, né? Logicamente que a gente precisa de outros conhecimentos. E isso amplia a oportunidade de entrada de pessoas. E sim, hoje o município está aberto e qualificando pessoas não só do município. Nós temos uma amplitude maior. Somos um município que puxa o Alto Uruguai. É o maior município. Mas nós qualificamos. A pessoa tendo ou um endereço em Erechim, ou trabalhando em Erechim, ela também pode se qualificar. Então amplia o nosso leque, né? Bom, quem quer estudar, só participar. Muita gente está participando aqui, dando o seu bom dia, nos acompanhando em cidades como Severino de Almeida, a Leonilda Gomes, a Santina Voicolesco, lá em São Valentim, ligada com a gente. E a Ana Paula Buquerque diz assim, bom dia, parabéns pelo belíssimo trabalho, secretária Berenice de Doné. Parabenizando aí pelo trabalho que vem sendo feito por vocês da secretaria. E há pouco tempo atrás, a senhora teve aqui, a gente estava falando sobre voluntariado, né? E você me falou que você tem um tempinho já trabalhando na indústria aqui em Erechim, né? Claro que eu não vou ser delicado, eu vou falar quanto tempo é, porque a senhora é jovem, né? Não, eu sou jovem há mais tempo. É engraçado, comigo você não tem esse cuidado. Comigo você me expõe, assim, com uma normalidade. Mas acontece, Luiz, que nós somos jovens há mais tempo, é isso que ele quis dizer. A minha pergunta é a seguinte, a senhora acompanhou o início de uma indústria de crescimento de Erechim, acompanhou essa indústria crescendo nos últimos anos, e aí começou lá atrás, e agora a gente chega a 15 mil CNPJs, 15 mil empresas aqui. Erechim mudou muito na área das empresas dos anos para cá, como é que a senhora viu esse crescimento, desenvolvimento econômico aqui da cidade no setor empresarial? Erechim é uma cidade diferenciada, ela é totalmente diferente. A gente costumava dizer, enquanto eu estava empregada nessa empresa, que Erechim era o último local que chegava a crise e o primeiro que ele ia embora. O nosso povo é um povo diferente, ele é um povo empreendedor, ele batalha, ele vai, ele busca ideias, ele capta, ele está em constante movimento, e isso nos faz uma cidade diferente, porque nós estamos longe, né? Longe de Porto Alegre, longe de tudo. Longe de tudo. Mesmo assim, olha o que há em Erechim. As empresas que hoje estão instaladas no município, o setor de inovação, que nós também temos hoje na nossa secretaria, que é o Centro Tecnológico de Inovação e Tecnologia, que está instalado atualmente dentro do Parque da CIE. Então, tudo isso faz com que mude o cenário. As pessoas da nossa comunidade são pessoas empreendedoras. Eu acredito que isso tenha a ver também com a miscigenação que nós temos aqui. E essa busca constante pelo novo. E não está satisfeito com nada, né? Está sempre correndo atrás e buscando. O nosso cenário hoje é totalmente diferente de um tempo atrás, nesse sentido de evolução de empresas. E bacana também que nós temos uma lei de inovação, que não são todos, que tem em todos os municípios. Lei para fintechs, que são essas empresas que trabalham com bancos digitais, né? Tecnologias. Tecnologias, isso. Então, tipo, a gente está sempre buscando algo diferente. Vamos citar aqui o cavalo vendado, que foi um sucesso, né? E são crianças. São crianças. A Prefeitura Municipal também fez, tem uma lei de representatividade pela qual eles puderam também ser auxiliados em algum sentido, né? Mas são crianças e tudo é possível. Mostra-se para as demais, de outras escolas, de escolas públicas e particulares, que é possível chegar lá. Eles voltaram dos Estados Unidos outro dia também, né? E eles ficaram bem classificados lá. E eles não estavam esperando essa oportunidade. E foram. E abraçaram. Então, esse é o nosso povo. O nosso povo, ele é diferente. Ele é batalhador, ele corre atrás, ele não se contenta com o não. Então, isso faz com que a gente seja diferente, né? Deixa eu falar do turismo um pouquinho? Vamos lá. Que bem-vindos, não é? Ele ia perguntar sobre isso. Ele ia falar do turismo? É, exatamente. Porque tem um evento acontecendo aí, fantástico, né? Conta para a gente. Qual, Luiz? Qual deles? Agora eu vou perguntar para ele. Esse dia, tu participou de uma feira e falou do italiano que faz aqueles negócios de caldo. Como é que é? O broto. Filô, filó. Mas abrange uma área grande o turismo aí, né? O turismo do município de Erechim, que está inserido na secretaria, na responsabilidade da Michele, que ela é a turismóloga do município, ele tem turismóloga. Eu só. Não, é muito chique isso. Não, nós temos lei para a Fintec, tem coisas que ele é chique. Não, é. Não, é. Não, é. Não, é. Não, é. Ela está mil, assim, né? É, é. A Michele, então, na figura dela, né? Vou pedir permissão para ela, para eu poder falar por ela. Ela tem desenvolvido muitas atividades hoje no município relacionadas ao turismo e fazendo com que apareça todo esse resgate também da cultura italiana, como é o filó. Principalmente das agroindústrias, né? A gente vê ali o roteiro do chope, do vinho. Das cantinas. Das cantinas, né? Das cervejarias. Cervejarias. Então, hoje isso já está, como eu falei para ela ontem, se consolidando. Porque as pessoas já sabem, já ligam e já perguntam e já querem participar do roteiro. E ontem mesmo, uma ligação recebida na secretaria foi parabenizando esse trabalho. Então, significa que os frutos estão dando e dando certo. Nós tivemos na sexta-feira agora o terceiro filó, que é um resgate da cultura italiana. O quarto filó, pelo qual vocês já estão convidados, são nossos convidados, será dia 19 de maio. E será na cantina Andreola. Como na cantina Andreola esse, o outro foi no Jaguaretê e o passado foi na petiscaria. A gente também abre um chamamento para que as empresas possam se inserir, se inscrever e fazer parte daquele conjunto. E fora isso, eu vi que a Michele também postou ontem, que nós estamos com o Sapeco do Pinhão e Brodo Italiano. Pensa, que chique isso. Vai ser dia 17 de junho e 22 de junho. Explica, não é assim, explica para o nosso amigo aqui, discretamente assim, o que é o Sapeco do Pinhão, ele não teve aquela juventude de ir para o meio do mato, pegar as crempinhas do fogão, colocar na labareda do fogo. Isso, é isso que eu acabo de falar aqui. É uma experiência. O que é o turismo? São experiências. E tu sabe que, eu lembro de algumas iniciativas que começou, por exemplo, assim, tinha a Festa da Uva, que tinha o ônibus, né, que fazia ali algumas, que é um roteiro. Daí depois veio do Natal, né, e daí muita gente se perguntava, né, mas a Prefeitura Terechim comprou esse ônibus, né, esse ônibus vai ficar na garagem, vai empacar lá, porque turismo aqui é difícil. Tem aqui, nós temos uma cidade industrial, nós temos indústria, mas turismo aqui, né, como é que se fala? Aí começam projetos como esse, né, ao longo de todo o ano, então as pessoas aqui começam a vir para cá, né, assim como hoje, claro, o número menor, mas como se vai na Serra Gaúcha, o ano todo quem vem para cá visitar suas famílias e tal, tem um negócio de turismo acontecendo, tem a rota do vinho, a da cerveja, como tu falaste agora, essa do filó, né, do postul, então é para aproveitar mesmo, né. Todos os meses nós temos atividades sendo desenvolvidas. Agora não dá mais para dizer que a Erechim não tem nada para fazer, né. Não dá, não dá para dizer, porque sempre tem, semanalmente tem. O ônibus do turismo, ele transita o tempo todo praticamente, né, nós temos hoje cerca de 3 a 4 atividades por semana. E para quem desejar, né, participar e conhecer um pouquinho mais sobre o que temos hoje no turismo, o telefone é 3 520 70 04 e o 3 520 70 44, querendo participar, dá seu nome, né, e as meninas que trabalham na área de turismo, elas fazem todo o trabalho necessário. Agendamento, é, claro, é um trabalho que a Prefeitura Municipal de Erechim tem, tem um ônibus e tem uma pessoa, duas, três pessoas que trabalham para cuidar das pessoas que queiram fazer esse passeio. Mas daí tu pensa, né, se tu vai lá, toma o teu vinho, a tua cervejinha, tu não precisa dirigir, pega o ônibus, sai do ônibus, quem quiser pega o carro do aplicativo, depois ali o ônibus sai fácil aqui do centro de Erechim, né, secretário? É muito divertido. Você fala italiano ainda se movia ainda, né? Nossa, fala italiano, certo. E não só italiano tem os poloneses também que fazem parte disso, os alemães, cada etnia que no seu tempo. Eu vou falar uma experiência própria, eu fui já num desses roteiros e é impressionante, os guias, né, eles têm um conhecimento, explicam como que funciona, como que é o recebido das famílias, é uma questão toda de uma preparação, né, não é qualquer pessoa que foi colocada lá pelo município, um CC lá no ônibus. Não, é uma pessoa, ela tem uma preparação, uma explicação do lugar, da rota, do conhecimento, isso é bem legal. Inclusive, a Lourdes Mafron tá dizendo, olha, eu vivi tudo isso que vocês estão falando com meus pais e é muito bom, saudades dessa época, né? Que legal, né? Então, o pessoal aí que quiser reviver, né, pode ir, basta, qual é o telefone? Acho que é importante falar o telefone, pessoal. Vou falar novamente, 3-520-7004 ou 3-520-7044. Mas se ligar na prefeitura, no 520, pedir pra falar também... Vai passar, vai passar pro turismo, sempre pede o turismo. E é importante falar também que nós temos parcerias com essas pessoas, essas pessoas preparadas, né, que é a Fainors, que é a Emater, que estão sempre junto conosco, nos ajudando a trabalhar os roteiros, inclusive, o que a gente pode levar de novidade. Então, sim, a gente já tem um trabalho estruturado pra isso, isso que eu falei agora pra vocês do sapeco de pinhão e brodo italiano, que é uma delícia, nós temos, então, nos meses de junho e julho, agora em maio, temos roteiro também, temos os queijos, vinhos e sopas, temos o roteiro lá de outubro, que tem a ver com a criançada, né, o tour kids, então, nós temos cerca de 700 pessoas que passam pelos nossos roteiros por mês. É muito legal. Muito bem. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, o tempo passa voando. Inclusive, hoje nós até fomos um pouco a mais, porque nós comecemos um pouco mais, já são 8 e 11 da manhã, e eu quero muito agradecer a secretária, muito obrigado por vir aqui conversar conosco sobre esse assunto, e volte outras vezes, secretária. Muito obrigada, obrigada, é sempre um prazer enorme estar aqui com as pessoas, né, conversando, interagindo, tentando imaginar ou saber realmente o que elas desejam, que a prefeitura esteja trabalhando com elas, né. Luiz, meu amigão, obrigado, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Tchau.